Mais uma madrugada normal aqui no canal Togoro, aqui na minha vida, né? Hoje é terça-feira de madrugada, 5 horas da manhã, tô indo dormir daqui a pouco, tava estudando até agora Tá rolando uma live no canal da Mansão Maromba e desci aqui só pra tomar meu BCAA e vou dormir já, né? Esse é o BCAA que eu utilizo diariamente, inclusive é o que mais acaba, eu já utilizo uns 10 já, é muito BCAA Agora que eu tô com o rinite também utilizo, o rinite não, gripe em São Paulo, quase a Mansão Maromba inteira também tá de rinite Tá com gripe na realidade, né? Frio pra caramba aqui e a Mansão inteira tá nessas ideias Mano, não sei nem o que falar pra vocês, como é que tá sendo a minha rotina, tá sendo uma rotina bem pesada, né? Porque a Mansão Maromba voltou a ser o que era, sabe? Referência, muitos projetos, muitas coisas boas Mas também, muita cobrança, né? Muita gente, muitas pessoas, eu quero montar um time diferente agora Eu quero invadir essas redes sociais curtas aí, acredito muito que a gente tem que surfar essa onda Acredito também que a rede social longa, né? O que é os vídeos que a gente faz, diferencia demais As redes sociais curtas, né? Então tem pessoas aí que surfaram agora o TikTok, né? E do nada um milhão, do nada dois milhões Do nada cinco milhões na conta aí, né? Na conta que eu digo de rede social, né? Mas acredito que a base em si é o YouTube, mano E é o que eu amo fazer, né? Acredito muito que o YouTube dê uma enfraquecida Mas... Aqui é o lugar onde eu guardo meus estoques E olha o que chegou hoje, mano Mandei fazer, sabe quantas chicletes? Quarenta mil chicletes, mano Da Mansão Maromba fazer Então é muita coisa que a gente mandou fazer, tá ligado? Muita coisa, né? Vou acender aqui Peraí, Fancy, vou acender isso pra vocês Ó, a gente mandou fazer quarenta mil Mansão Maromba, nem eu mandei Quarenta mil chicletes, mano Tem quarenta mil pirulitos Pré-treino pra eu dar São mil por mês que eu tenho Só pra dar pra uma rapaziada, tá ligado, Fancy? Adesivo São dez mil desse, mano É muita coisa, tá ligado, Fancy? Coqueteleira chegou a quinhentas aqui Na FTW Olha o tanto de brinde Isso aqui é tudo brinde, mano Então É uma grande parcela Quase toda parcela do que eu ganho Eu reinvisto, mano Né? Então é muita coisa acontecendo Só o pirulito Foram quarenta mil pirulitos A gente tem uma base muito forte Hoje eu fechei, né? Na FTW Eu tenho uma cota mensal de suplemento Que eu posso dar pra alguns influenciadores Pra trazer Isso é a base, mano A gente tem uma base muito foda Muito foda Muito foda Hoje eu percebi Eu fui em alguns eventos aí De TikTok E eu vi a nossa base, mano A gente chega A mansão chega De uma forma diferente Vou fazer meu coquetel aqui De glutamina Comecei a... Mano, muito feliz Muito realizado, sabe? Poder tomar Na coqueteleira Na mansão Maramba Fechar direito E logo menos A gente tá ativando O nosso site aí Né? Pra vender Essas coqueteleiras Pra vender As camisas aí Mano, ficou legal pra caralho Essas coqueteleiras Tá uma madrugada De terça-feira Tô aumentando o macho Fazendo o meu Sempre, mano Não quero Mano, BCA muito pica Ficou errado um pouco Vou ficar mais BCA Muito realizado Tô numa fase muito boa Na minha vida, mano De muita cobrança Óbvio Muita correria Mas Uma empresa muito legal Que é a FTW Por isso que eu falo Na dúvida, mano Fecha com a FTW Tipo, na hora da dúvida Do suplemento Fidelizou a gente No momento que a gente Mais precisou Acreditou no meu trabalho E acredito que faz Muita coisa boa Muita coisa legal Vou fazer um projeto Muito legal No Calabouço Né? Tamo fazendo já Que é patrocinar Pessoas aí do zero Essa é a nossa meta Quero pegar pessoas do zero Hoje as pessoas Tem empresa que só trabalha Com pessoas que já Tem uma Uma repercussão Não Mansão Maromba E a FTW Do zero Pegamos o Enzo Do zero Pegamos O Pantera Do zero Essa é a nossa meta Então Meia madrugada Mais uma madrugada Estudando Vídeo ao vivo Para vocês Tomando meu BCA O puro Suco do milho verde E na dúvida Fãs A FTW Na cabeça Tema Os Doze Fãs Tr Pour Tema